Alô, muito bom dia, beleza? Hoje é dia 23 de março de 2022, agora são 9h40 da manhã, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, nosso canal tá de volta, graças a Deus. E eu tô com sanfona à venda, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, já inscreve lá, segue no Instagram, Thiago Moraes MG, o meu telefone de contato é o 32 999 36 0003, manda um WhatsApp lá que fica bacana, tá? E eu tô na cidade de Carangola, Minas Gerais, mando sanfona pro Brasil inteiro e conserto também. Agora, consertar a fila tá meio complicada, gente, que eu tô, graças a Deus, com muito serviço, então eu não tô pegando sanfona esses dias pra consertar, tá? Só liberando as que já tem, beleza? Vamos lá, essa aqui eu trabalhei todinha nela, ela é uma escandale 120 bar, você acredita que essa sanfona tem quase 90 anos? Essa sanfona é da década de 30, meu amigo, tá em ótimo estado, tá? Essa sanfona, ela era branca, mas tava muito feia, tá? E ela não tinha a tampa original mais, eu peguei e fiz essa tampa mais bonita, brasão escandale, nome escandale. Isso aqui não é celuloide, é uma pintura que a gente faz, olha que trem bonito! A sanfona ficou linda, cara, consegui um vermelho vivo, uma cor muito bacana, correias escandale, tá meio sujinha aqui, gente, que eu coloquei ela na bancada ali pra dar uma regulagem agora, mas tá tudo novinho, correia novinha, tá? Fole novinho, aqui ó, fechador de fole novinho, tá? Aqui ó, correias escrito escandale, bonitinha, protetor de fole, tá? É uma escandale legítima italiana, tá? Uma boa sanfona, ela é reduzida, porque ela não é muito grandona, não é muito pesadona, tá? Um tamanho bom de sanfona, 120 baixos, ela é terça no teclado, dois registros, é quarta nos baixos com dois registros, tá? Ela é mais levinha, ela é quarta nos baixos, beleza? Vamos ao preço, já falado uma vez, R$6,500, mas o frete ela vai pra qualquer lugar do Brasil, completinha. Já tem uma captaçãozinha passiva, não é aquela captação, mas é uma captaçãozinha que dá pra você tocar com seus amigos, já dá pra quebrar bem o galho, tocar na igreja, onde você quiser, tá bom? Então, eu vou te mostrar a sanfona e quem quiser adquirir, já entra em contato comigo, 32-999-36-0003. Foi feito afinação, foi feito sapatilhamento, a sanfona que tá com a pressão de fole 100%, tá, meus amigos? Ó, não desce, a sanfona é antiga e pela pressão de fole tá muito boa. Ótima de som, gritadeira, tá? E bacana. Bacana. Tem dois registros só? Só dois registros, máster e violim. É, você sabe que se essa sanfona tivesse cinco registros, ela valia R$8.000, tranquilamente. E outra coisa, galera, tem uma galera que tem perguntado, Thiago, tem sanfona de R$2.500, R$3.000? Meus amigos, nem oito baixo boa tá achando por esse preço mais, tá? Não tem nem oito baixos boa por R$2.500, R$3.000 mais, tá? Então, assim, infelizmente, as coisas subiram muito de preço. Então, essa sanfona tá aqui R$6.500. Tem gente que fica comentando em vídeo, eu vejo, ah, aqui tá muito caro, você tá ficando doido. Meu amigo, infelizmente, a gente compra, a gente tem que jogar a margem da gente pra gente trabalhar, porque a gente dá garantia no instrumento, a gente tem os custos da gente de envio e tudo, né? O cliente paga o envio, mas a gente ainda tem um deslocamento. Então, a gente sempre faz o que fica melhor. Se tivesse como vender essa sanfona por R$500, eu venderia, mas os R$500, paga nenhum material do fole, tá? Um fole hoje, ele de custo, ele já tá aí beirando os R$1.000, de custo, tá bom? Então, é pra você saber, beleza? Aqui, ó, tá o Master Nerd! Ó! Tchau! 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 Tiago, eu queria um 80 abaixo. Tem aqui atrás de mim o Escandale Série Ouro, tá? Escandale Série Ouro 80, tá? É uma sanfoninha que eu tenho que dar um talento ainda. Vamos dizer que ela está numa pré-venda. Quem quiser já adquirir e aguardar, tá? Eu tenho que dar um talento na afinação, um talento aqui nessa tampa, fazer um detalhe nela. O teclado ainda tá um pouquinho sujinho, dá uma limpeza, uma geral nela, mas tá com fole. O fole já foi recapado, tá bacaninha a sanfona. Tá bem boa, tá aceitável a afinação, mas aqui a gente sempre dá uma conferida. Essa aqui que eu tô tocando agora eu afinei ela todinha, mas como eu sempre falo, a sanfona demora uns dias aí pra chegar. E tem umas notinhas aqui que tá fora e antes de enviar a gente vai dar todo o retoque. Antes de enviar eu vou te mandar um vídeo tocando tecla por tecla pra você ver tudo certinho. Então assim, a gente faz, apresenta, depois a gente faz aquela regulagem fina pra enviar pro cliente, tá bom? O violinho dela é esse aqui ó, ótimo. O violinho dela é esse aqui ó, ótimo. O violinho dela é esse aqui ó, ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí aqui tem o outro registro. Ó, tem dois registros aqui. Master. Pera aí. Aê. Agudinho. Ótima sanfona, tá, meus amigos? Ótima sanfona. Fazer só mais um forró aqui pra terminar o vídeo. Tchau. 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 Ótima sanfoninha, boa de voz pra caramba, tá? Gritadeira, sanfona top. Você pode adquirir agora aí. Entra em contato comigo, 6500, mais o frete pra qualquer lugar do Brasil. Tiago Moraes, MG, no Instagram. O telefone tá aí, 32. Aqui de... Ah, vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Teve um camarada. Abraço lá pra BH. Ele é o mesmo telefone meu, só que aqui é 31. Ele tem uma loja de aluguel de carro. Diz ele que tem gente que liga toda hora caçando sanfona lá. Amigos, eu sou de Minas Gerais, mas aqui ó, é 32, tá? O DDD é a região da Zona da Mata Mineira, 32-999-36-0003. Inscreve, quem não... Já tem um trem escrito assim, inscrever, inscreve lá, porque é o seguinte, meu filho. Nós estamos aí com 90 mil inscritos, estão chegando a 100. E quando chegar a 100, a gente ganha uma plaquinha bonitinha do YouTube. Tô doido pra chegar essa plaquinha. Então, inscreve, me ajuda. Foi um prazer, obrigado. A sanfona tá bacana, tá? Aí é o seguinte, a gente vai dar aquela revisãozinha, afinação, todos os detalhes pra depois te enviar, tá bom? Aqui tá um escandalho 80, série ouro, boa sanfona também. A gente vai dar a revisão pra mandar pra você. Ali atrás tem uma de cliente, é uma marinúcia, eu tô afinando ela também. A gente tá na luta trabalhando. O show não pode parar, com certeza. Tá jóia? Obrigado, carinho. Obrigado, audiência. Valeu!